É por isso Tem que ser a perpunção do céu Porque você ficou me enchendo o sacão E quer poder eu tentar prender, eu tentei Mas eu tentei te fazer coisa o tempo inteiro Mas eu gostaria que você queria dançar no próximo alimento Tão cheio de gente Claro que você queria Então vamos Menina é chato Acabei com uma relacionada Ai vou chorar, tô morrendo agora